Música 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 Você tá forte, a sua batida é um tipo forte Bem afimada, cabeceada, pela patocada pra que encarnada Bem afimada, cabeceada, com o quilo alangado pra que encarnada Tá acompanhando a nossa caminha, com uma galvada, com o seu mandamento E pra galera que se bate, fala, louco, roada, com o outro inteiro Eu sou, essa é o caminho da felicidade, é um tipo forte Bem afimada, cabeceada, que nos traz a emoção de barrocar Dê-dê-dê, é cacho e quero ver, dê-dê-dê, é repique para o ar Dê-dê-dê, é um escudo, não tem dor, é um tom garantido em barulho amor Dê-dê-dê, cacho e quero ver, dê-dê-dê, é repique para o ar Dê-dê, é um escudo, não tem dor, é um tom garantido em barulho amor Dê-dê, é um escudo, não tem dor, é um tom garantido em barulho amor Dê-dê, é um escudo, não tem dor, é um tom garantido em barulho amor Dê-dê, é um escudo, não tem dor, é um tom garantido em barulho amor Dê-dê, é um tom garantido em barulho amor E aí